No Jardim Veneza, os moradores estão sempre de olho no céu, principalmente nessa época do ano. Quando começa a chover ou está chovendo, aqui as ruas são tomadas pela água e surgem buracos para todo lado. Algumas ruas aqui ficam praticamente intransitáveis. O Jardim Veneza existe há cerca de 30 anos. Para você ter uma ideia da localização, ali no fundo, André, fica a Serra das Areias. Nós estamos bem pertinho da UPA do Buriti Sereno, aqui em Aparecida. Aqui na Rua Pedra Branca, os moradores se reuniram para conversar com a nossa equipe. E os problemas aqui são muitos. Aqui cada morador paga entre 300 e 500 reais de IPTU. Mas segundo os moradores, dá uma olhada ali naquele cesto. Há pelo menos 15 dias, a prefeitura não faz a coleta de lixo aqui no bairro. Além disso, tem a questão da criminalidade. Muitas casas aqui foram fechadas, estão fechadas e à venda, porque os bandidos levaram quase tudo aqui na casa. Para a gente ter uma ideia, a gente pode olhar. Aqui, desse lado, todos os lados, os cestos estão lotados de lixo. 15 dias sem coleta aqui. Sem coleta, está difícil aqui. O mau cheiro também é muito forte, rato também. Aqui estamos abandonados, acho que o povo esqueceu da gente aqui. E na verdade são sete ruas que ficaram sem asfalto aqui. Fiz só sete ruas só, o resto está tudo asfaltado, perto do Burcu Serempe está tudo asfaltado, só esqueceu da gente. E aqui, a gente olha, essa aqui está até transitável, mas algumas estão com problemas maiores, né? Maiores, lá em cima mesmo, parece que é um lago mesmo, é um rio lá em cima. Você não passa, você vai chamar um carro para o aplicativo, eles não vêm, cancela a corrida. Muitos problemas. Muitos problemas. E o IPTU está vindo caro. Vindo caro, se a gente não paga, eles cancelam a gente lá, a gente fica inativo lá. Nessa época surgem as erosões e tudo mais, época de seca é muita poeira. Nossa, poeira aqui, eu não sei nem qual que é pior. Se é a lama, se é a poeira. A lama é a rua, né? Na casa a gente fica, mas a poeira, eu vou te falar, a poeira você limpa demais. Você tem que ficar o tempo todo limpando, principalmente as crianças, doece tudo, todo mundo. Não só as crianças, os adultos também. Está vindo um carro ali agora, o motorista tem que fazer um malabarismo para chegar aqui, né? Não, e esse pedaço aqui está bom. Essa aqui é uma das melhores. Até ali, no rumo daquele carro ali é bom, quer ver você subir dali até chegar no asfalto. Tem lugar que está intransitável. Dali para cima você não passa não, é intransitável, não passa, não tem como. Aqui já tem o cano seco, tem a tubulação, mas não tem água tratada. Tem uns quatro anos, não tem? Uns quatro anos que eles colocaram, cinco anos mais ou menos. Quatro a cinco anos já tem a tubulação aqui, mas não tem água tratada. Até hoje não. Parou, né? Tinha uma placa lá na época de dois anos, né? Para dois anos ficar pronto, está até hoje. Quando eu mudei para cá já tinha essa placa lá. E a coleta do lixo com problema? A coleta do lixo também pega não. Então quando chove aqui vocês não sabem se isso é bom ou ruim, né? Sabe o que é pior, né? É como ela falou, se é a poeira, se é quando chove. Olha aí, o motorista está subindo aqui. Vamos tentar. Para um pouquinho por gentileza, amigo. Mora aqui no setor ou está só passeando aqui? Estou a serviço. Estou a serviço? Agora, como é que está sendo andaram essas ruas aqui? Difícil, rapaz. Alinhamento de carro, vou te falar, viu? Eu vi que o senhor veio com todo o cuidado ali, tem que ficar esperto. Todas as ruas também, né? Difícil, difícil. Quando o senhor já passou aqui, está difícil andar? Difícil, eu trabalho, passo por rua, né? Porque a gente trabalha na rua, a tarefa é difícil. Tem rua aí que está difícil de andar? Mais difícil que é assim, né? Quando a gente estava chegando, eu vi que você estava entrando de carro aqui na sua casa que fica ali em cima. Todas as casas têm uma rampa de concreto. É, por causa da erosão, da enxurrada, infelizmente, ficou como se fosse uma valeta na porta das casas que o pessoal ali em cima da rua dá até dó. Você passa ali, você fica imaginando como é que... Porque é uma coisa diária. Então, para quem, às vezes, está em uma condição boa do poder público, não sabe a condição que a gente está passando aqui. Isso aqui é normal? Isso aqui é... É, quando passa a patroa, melhora, mas aí vira aquela lama e depois já vem, abre a valeta de novo. Por causa da erosão, a chuva não perdoa, né? Não tem chance. Aí, aí fica... Vai rebaixando a via. Rebaixa e fica o buraco na porta da casa de todo mundo aqui. O Richardson estava me contando aqui que, além da falta de asfalto, além da dificuldade na coleta do lixo, os moradores aqui do Jardim Venezes estão sofrendo com a criminalidade. Você chegou a dizer que o morador dessa casa foi embora depois que bandidos entraram aí? É, infelizmente, ele não teve opção. Ele... Deu uma saída rápida, coisa de 20 minutos, entraram na casa. Vamos aproximar aqui. Então, ele morava aí e quando ele chegou em casa, a casa tinha sido arrombada? Exatamente. Arrombaram um portão, arrombaram a porta, destruíram a porta para conseguir entrar, porque ele colocou grade nas janelas, mas, infelizmente, ele não teve outra opção. Teve que se mudar, ficou traumatizado, porque... como é que faz, né? Infelizmente. Agora, inclusive, o Richardson está aqui com a chave da casa, é porque o morador desistiu de ficar aqui, né? Exatamente. Ele não viu a opção, ele teve que ir embora. Porque tudo que compra, rouba. Aqui é o prazo, depois levam. Tem uma casa aqui nos fundos também que levaram, foi a mudança do morador, né? Exatamente. Levaram tudo, completamente tudo. Portão, pia, porta, janela, tudo. Olha aí, ó. Essa casa aqui, a família foi embora, desistiu de morar aqui no Jardim Veneza por causa da criminalidade. E olha que aqui, ó, a gente pode ver que tem grades nas janelas, né? Nessa janela aqui tem grade. Na próxima porta também tem grade. Mesmo assim, né? Os bandidos fizeram aqui uma mudança, né? E a família desistiu de morar aqui no bairro. Bom, e aqui tem até um pedaço da porta que eles arrancaram. Exatamente. Eles, como viu que o resto da casa toda tinha grade, a única opção que eles tiveram foi destruir mesmo o patrimônio. Aí, ó, arrebentou o portal, quebrou aqui a tranca e entrou na casa. Invadiu e levou o que ele conseguiu. O que ele levou daqui? Ele levou três televisões, videogame, roupa, levou tênis, levou a bolsa da mulher com documentos, chave do trabalho, levou tudo. O Yuri, que mora há cinco anos aqui no bairro, trouxe a gente até essa parte alta aqui da rua Pedra Branca. Olha como é que fica, né? Não tá chovendo agora, mas cheio de buraco e água acumulada. Choveu e isso aqui vira um rio? Vira um rio. Isso aqui é intransitável. Às vezes você deixa o carro aqui no terreno baldio, porque não consegue entrar em casa? Não consegue entrar em casa. Porque a tola suja a casa, vira uma almaceira só, não dá. Sem contar que água acumulada tem um problema, né? O mosquito da dengue, vem mosquito da dengue, vem o mato alto, entendeu? Aqui roçou. Isso aqui tá melhor agora que roçou. Mas tava desse jeito aqui, ó. Lá atrás, lá fora o pessoal que joga lixo do outro lado ali, então é muito difícil isso aqui. E tem inclusive a especulação imobiliária, como essa área, André, é tomada pelo mato e tem água parada ali, a água chega a estar verde, né? O lodo ali. E isso aí facilita a proliferação do mosquito da dengue, né? É. Sempre tá assim. Chuveu é isso aqui. Parece um rio, só falta ter peixe pra não pescar, porque é um absurdo isso aqui. O Roberto, que também mora aqui na rua, ele trouxe a gente aqui. Vamos chegar aqui, Roberto. Onde ele mora, a situação é ainda pior, né, Roberto? É, olha aí pra você ver a situação. Vamos tentar passar pra lá? O nosso imposto chega caro, demais da conta, né? E a gente não tem o retorno, né? Olha aí pra você ver a situação. Na hora de sair de casa, o carro atola aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa poça d'água grande. Ali na frente já tem um brejo, né? É um brejo aí na porta de casa, sem contar o perigo do mosquito da dengue, né? Perigo é brejo e tudo. A gente não tem o retorno dos poderes públicos, né? A gente paga o imposto e não tem o retorno, né? E aqui, ó, a gente vai caminhando aqui nessa parte da rua e muita água parada. E há informação, inclusive, de moradores que deixaram aqui o bairro porque a lama e a água entravam nas casas. É, o vizinho ali mudou, teve que mudar. Ele não tinha como entrar, não tinha como entrar na casa dele, né? Tem que mudar porque a lama não deixa, não deixa. Aí pra você ver a situação. Ali, André, do lado direito ali, ó, dá pra gente ver a poça d'água bem grande em frente à casa. Como toda vez que chove, o volume de água é grande, a água entra na casa, a família acabou desistindo e também foi embora aqui do setor. Então, ou foi embora pela violência ou por causa da lama que entra nas casas. É, ainda tem a questão da violência, que minha filha tava na porta aqui, passou o bandido de moto e tomou o celular dela. O meu irmão chegou aqui, ficou me aguardando no portão aqui, o bandido passou de moto e tomou o celular dele também na porta aqui. Então, aqui nós estamos à mercê, estamos jogados aí. É lama, poeira e bandidagem, aqui nós estamos jogados aqui. Olha aí, ó, o vendedor de pão vai passar aqui agora na rua. Olha aí, tem que passar na lama, olha aí. Tá difícil vender pão nessa lama aqui? Aqui é parecido aqui, tá rodando na marra. Passar por aqui só tem que ser... Buraco e água e tem jeito não, tem que vender, né? Fazer o quê? Pra trabalhar tem que encarar a lama. Tem que sofrer, né? Aqui no Veneza tá difícil vender aqui. Só que não, é Buriti tudinho aqui, ó. Tudo quanto é lugar que eu ando aqui, é... Tem o carro quebra todo dia, tem que trabalhar, fazer o quê, né? Vai ter que encarar a lama pra percorrer aqui as ruas do Jardim Veneza. É assim que o pessoal faz aqui no bairro. A dona Lucimar, ela mora aqui nessa casa que fica nos fundos desse lote. Ela tava dizendo pra gente que quando chove, a lama toma conta aqui do quintal. A água invade tudo aqui, entra lá dentro, ó. Vai até lá na cisterna. Choveu ou a senhora entra em desespero? Eu entrei em desespero, porque ontem mesmo eu já tava preocupada, né? Já tava, já com o coração na mão. Meu Deus, lá se vem a água. O Jardim Veneza tá abandonado? Abandonado, tá abandonado, né? Mato, isso aqui foi nosso que cortamos aqui, arrumamos... Pra ver se amenizava um pouco. Pra ver se amenizava porque o povo tá, os ladrões tão se escondendo, entrando aí, saltando os muros do lado de lá, casa vazia que tem do lado de lá. Eles entram por ali, se escondem, ó. Então aqui, ou é lama, ou é poeira, ou é bandido. E, ó, o bandido. Já roubaram o celular também, bem aqui na porta dessa moça aqui. Ela tava na porta? Ela tava na porta esperando o marido dela e o cara veio e tomou o celular dela. Então aqui não tá podendo brincar? Não tá podendo brincar, não. Aqui na Avenida Brasil, a gente pode ver que desse lado aqui tem poucas casas, né? Vários terrenos baldios. Aqui tem duas casas. A gente até ouve um cachorro latindo aqui, mas segundo os moradores aqui da região, os bandidos já entraram nessas duas casas aqui, ó. E pra baixo o que a gente vê é quase que uma estrada de fazenda mesmo, uma área abandonada. Essa área aqui vem sendo utilizada para o descarte de lixo e entulho. Um dos moradores filmou, né, uma pessoa jogando lixo aqui. Vamos ver esse vídeo aí. O cara sai da casa dele com uma carretinha pra vincar e tacar entulho, ó. Essa área aqui, né, desse lado fica o Jardim Veneza, do outro lado fica o Buriti Sereno. Aqui, ó, por onde a gente anda, a gente vê isso aqui, ó. São muitos sacos de lixo, entulho, grama, galhos. Aqui na frente também, André, olha aí. As pessoas fazem podas e vêm jogar tudo aqui nessa região. Essa área seria uma área particular, chegou a ser loteada. Tem até postes aqui, ó, da rede elétrica. Os fios já teriam sido roubados também. E aqui, ó, aqui é uma das vias de entrada do Jardim Veneza. Mesmo assim, o que a gente vê é muito lixo e entulho dos dois lados. Aqui, ó, móveis velhos pra todo lado. Mais galhos também que são jogados aqui. Restos, o mau cheiro aqui é insuportável, né? Animais mortos, restos de material de construção. A gente pode ver aqui, ó, realmente é uma situação preocupante essa. Olha aí, ó, restos de material de construção. Aqui na frente, muitos ossos de animais. Aqui desse lado aqui, André, mais restos de materiais de construção. Gesso, né, material que é jogado aqui. Então, do outro lado já é o Buriti Sereno. E o que os moradores aqui estão querendo é mais ações aqui da prefeitura. Olha aí, ó. Apesar de ser uma avenida, o que a gente vê é isso aqui, ó. Muita lama nessa época e época de seca, muita poeira, né? E o que as pessoas querem aqui é saber quando as sete ruas aqui do Veneza serão asfaltadas. E também, né, quando é que a polícia vai fazer um trabalho para tentar reduzir a onda de criminalidade aqui na região. Música Música Legenda Adriana Zanotto